Fala galera, aqui tá falando o meu nome é Luan, e agora eu estou jogando Minecraft Vejam só galera o que a casa que eu fiz, vocês gostam? Vou mostrar o resto pra ver se vocês gostam Isso aqui Isso aqui Isso aqui é uma parte dela E agora eu quero ir pra frente dela para mostrar um ângulo melhor Porque assim não vai dar Olha, aqui é passando por um caminho dela Olha Você vê Mas aqui eu não vou descer, senão eu vou me afirmar Vou ter que subir aqui E agora eu posso subir aqui Sabe quem fez esses mini-maps? Foi meus amigos aqui De perto da minha casa Foi eu e eles que fizeram Em nome de um Rian O outro Daner E Mike Tínhamos que quebrar o bloco para chegar na frente da casa E como vocês veem, isso aqui é minha piscina Olha aí, minha casa Vocês gostaram? Então se inscrevam no meu canal E aí E aí E aí E aí Obrigado.